Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou Dayana, do canal Mimos da Sofia, e vamos hoje pra um lindo passo a passo dessa tiara. Olha, que coisa mais fofa, né, gente? Essa tiara tá sendo feita no acrinol, olha, com brilho, vou colocar mais perto. Então, coloquei esse apliquezinho aqui, e ela foi feita na meinha, gente, ó, faz uma trancinha, deixa eu ver se você consegue ver melhor. E o lacinho aí em pé, certo, meus amores? Antes de começar esse vídeo, quero agradecer muito a todos que estão aqui comigo, que Deus abençoe, né? Peço a vocês que se inscreva no canal, deixe o joinha, pode estar deixando também seu comentário, né? Alguma dúvida, que eu estarei respondendo todos vocês, viu, meus amores? Vamos lá pro passo a passo. Esses dois bicos de pato é pra mim auxiliar no laço, deixa eu colocar aqui. Vamos estar usando três pedacinhos de meinha, certo? Deixa eu pegar aqui a fita métrica, pra dizer a vocês. De dez, onze e meio, onze e meio centímetro. Vamos estar usando uma tiara forrada, certo? Eu estou usando, eu estou usando, desculpa, gente, esse molde que eu fiz de papelão de treze centímetro, tá vendo? Aí eu cortei no meio, certo? Treze e ele de comprimento, ele tem dezoito, certo, meus amores? A fita que eu estarei usando com a crinol, olha, coloquei esse alfinete pra poder segurar. A fita, meus amores, olha, deixa eu esticar aqui. A fita, ela tem sessenta e nove centímetro. O acrinol, olha, o acrinol, ele tem, deixa eu colocar aqui, viu? Rapidinho, que ele estica, a gente não pode estar colocando aqui, ele esticando. Ele tem sessenta e dois, certo? Por que sessenta e dois, Daiana? Porque a gente vai estar, olha, esticando ele, certo? Vou esticar, que ele estica e vou colocar ele aqui, outro alfinete. Ele vai ficar assim. Por que, meninas, ele estica, olha, tá vendo? Ah, Daiana, mas ele vai ficar fino. Não. Quando a gente colocar ele na papeleta, ele vai esticar, mas ele vai ficar normal. Assim, ele vai ficar fino, porque eu tô esticando minha fita toda, tá vendo? Mas aí, quando eu estiver fazendo um laço, ele volta e vai ficar certinho. Vamos lá pro passo a passo. Vamos aprender a fazer essa tiara, meus amores. Olha, vou colocar. Vindo? E vou esticar. Segurando aqui o meio. Pra que minha fita não corra e nem o acrinol deslize. Vou ajeitar. Segurando. Vamos dar a outra volta. Caso, meninas, vocês... Veja que seja necessário colocar o alfinete, vocês podem colocar. Aí, vamos dar a outra volta. E vamos subir com a fita aqui, ó. Certo? Vamos ajeitar aqui. É um lacinho cruzado de ponta, né? Super fácil. Deixa eu segurar aqui. E vou colocar um bico de pato. Deixa eu ajeitar aqui o acrinol. Bico de pato aqui. Aí, aqui minha fita ficou dobrada, porque o acrinol não tá esticado. E vou colocar a outra de baixo. Aqui, meus amores. Segurando, ó. Certo? E a gente vai agora por o alinhavo. Certo, meus amores? Vou pegar aqui minha agulha. Certo? Segurar aqui rapidinho. Vou pegar minha agulha com um nalho. Vou segurar no meio. Vou dar o primeiro pontinho aqui. Que eu vou passar minha linha aqui sobre a agulha, ó. Porque, às vezes, eu tava dando nó e tava escapulindo. Então, vou passar aqui. Deixa eu ver se eu passei. Não. Não passei. Só... Deixa eu ver agora se eu vou conseguir. Passar. Então, vou costurar, meus amores, no nalho. Certo? Deixa eu ajeitar aqui minha agulha. Pronto. E vamos lá agora pra parte do alinhavo. Segurar aqui. Pronto. Prendeu. Aí, a gente vem alinhavando. No meio, certo? Gente, esse molde que eu fiz é porque eu não encontro de MDF. Certo? Eu tô fazendo ele no papelão. Então, meninas. Então, eu fiz esse molde pra poder fazer. Eu não encontrei os moldes aqui na minha cidade. É muito difícil. Só se for fazer pedido pela internet. No momento, não tô, assim, necessitando fazer pedidos. Certo? Mas... O molde de papelão, ele super... É... Funciona. Super... Fica super lindo o laço. O importante é a gente não desistir e fazer. Pronto. Terminei o alinhavo. Agora, eu vou tirar o bico de pato de cada lado. Vou tirar esse alfinete que tava aqui. Pronto. Deixa eu puxar aqui minha linha. Deixa eu ajeitar. E com cuidado, eu vou tirando o lacinho. Pronto. Tá vendo, meninas e meninos? Como está? Aí, agora eu venho, olha... Vem segurando o nalho e venho puxando pra franzir o laço. Olha. Aí, agora eu vou dar uma giradinha na linha pra apertar, ajeitar. Tá vendo, meninas? Que o acrinol, ele... Dá o efeito. Aí, agora eu vou tirar aqui o alfinete. Vou ajeitar aqui. Deixa eu tirar aqui a linha rapidinho. Sempre eu aviso, né? Pra ter cuidado com o nalho, né? Porque o nalho, ele gosta de dar uma embolada. Deixa eu franzir novamente. Aí, vou segurar no meio, olha... E vou dar uma, duas, três, quatro voltinhas. Certo? Como o laço ficou. Vou voltar aqui, ajeita. Olha, pelo fato que eu estiquei o acrinol, mas ele volta pra fita. Agora, eu vou dar o arremate aqui. Deixa eu puxar bem. Pronto, meninas. O laço está pronto. Certo? Eu vou pegar minha tesoura e tirar esse excesso de fita. Ficou. E vamos agora... Deixa eu ver aqui minha tesoura, viu, meninas? Pra poder tirar esse excesso. Achei minha tesoura. Aí, eu venho... Corto o excessinho. Olha como o laço cruzado com o acrinol ficou. E esse acrinol, ele tem uns brilhinhos. Olha o efeito que ele dá sobre o laço, né? Super fofo. Aí, a gente agora... Deixa eu ajeitar aqui minhas coisas. Tirar aqui. Vamos agora pra parte. A gente vai abrir todas as meias, né? Esticar ela assim bem, ó. Pra gente tá podendo fazer esse detalhe na tiara. Certo? Deixa eu cortar a outra. Estica, meninas. Estica bem. Deixa eu abrir aqui a outra também. Cuidado pra não desfiar a meia. Pronto, aí vai. Esticamos. Né? Agora, vamos juntar as pontinhas dela. Esticando. Certo? A gente vai precisar novamente do auxílio do bico de pato. Pra colocarmos aqui, ó. E vamos... Deixa eu segurar aqui. Puxar elas. Pra elas... Pronto. Aí, agora, vamos colocar o bico de pato. E vamos iniciar a trança. Deixa eu ajeitar aqui essa. Pronto. Tem que esticar bem, meninas. E meninos. Eu gosto muito do comentário. Eu vejo os meninos comentando, né? Sobre o meu trabalho. Eu fico super feliz. Pronto. Pronto. A gente coloca. Agora sim. Vamos iniciar a trança. Olha. Tá as três assim. A gente coloca uma pra cá, olha. Essa pra cá. E a outra agora vem por cima. Certo? Ó. A de lado, ela vai entrar. Todas de lado, ela entra. Pronto. Tá vendo? Tá vendo? E a gente só vai esticando um pouquinho, viu meninas? Segurando. Não vamos esticar muito, não. Pra ela não ficar muito fina. Certo? Pra o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer em off. Terminei a trança, meus amores. Voltei. Aí eu costurei essa parte aqui, olha. Prendi. Cortei ela assim, tipo, fininha. Pra ela, no acabamento, não ficar muito grossa. Tá vendo? Olha atrás. Esqueci de mostrar. Traz a vocês. Né? Aí, agora a gente vai colar a trança na tiara. Certo? É um processo simples. Você vai colocar um pouquinho de cola. Deixa eu ajeitar aqui minha cola. Você vai iniciar aqui. Coloca um pouquinho e vem espalhando. Deixa eu colocar a minha cola aqui ao lado. Você vai colocar. E vai. Você vai colocando e esticando só um pouquinho, meninas. Só um pouquinho. Certo? Não necessita esticar muito. E aí, vai colocando a cola. Só um pouco. E vai. Colocando. E vamos até o final. E vamos até o final. E vamos até o final. Certo? Segurou. Segurou. E vamos. Olha, gente. Fica até linda pra usar assim, né? Coloquei. Aí, a gente agora vai fazer o acabamento daqui da parte de baixo. Ficou um pouquinho de excesso aqui. Vamos pegar a fita. Número dois. Vamos colocar assim, ó. De lado, tá vendo? Aí, a gente vai vindo, meninas. Colocando e subindo. E... E... Olha. A outra volta, tipo, trançando. Desce pra baixo. Só que aí, a gente esqueceu de colocar um pouco de cola. Vamos lá. Colocamos nessa parte aqui. Você coloca, tipo, subindo, tá vendo? Aí, a outra parte vai descer. Quando descer, vai espalhar um pouco de cola. Vai subir novamente. Certo? E a parte que subiu, olha, sobe. E... Colocamos um pouquinho de cola agora aqui. Vou fazer o outro lado em off. Bem um pinho de cola. Certo? Fazer em off a outra partezinha. Pronto, meninas. Olhem. Fiz dos dois lados. Agora, vamos pra parte que vamos colar o lacinho na tiara. Certo? Eu vou ajeitar essa partezinha aqui, olha. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Bem do lado. Certo? Vou dizer a marcaçãozinha quase. Olha, você vai deixar 13 centímetros, tá vendo? Aí, vai colocar a cola. E vamos segurar. Coloquei e vou segurar. Coloco o dedinho assim, olha, pra prender. E vamos esperar um pouquinho. E eu volto com ela já colada. Olha, meninas. Fiz o meiozinho. Só passei a fita, certo? A gente já tinha colado. O laço já fica firme. Aqui é a parte das costas. Tá vendo? Aí, agora eu vou colar. A libérula, né? Uma libérulazinha aqui na parte de cima. Pode colar com cola quente. Que ela segura bem no nalho. Certo? Deixa eu colocar aqui meu dedo. Pra poder firmar ela. E o laço ficou pronto, meus amores. Olha que lindo. Quero agradecer a vocês que estão no meu canal, né? Vendo meus vídeos. Peço a vocês que estão chegando agora. Que se inscreva. É muito importante. Pra o YouTube estar vendo. Se vocês estão gostando. Vocês deixam o like, certo? Podem deixar comentário, dúvidas. Até sugestões. Vocês podem deixar também. Eu que estarei respondendo a vocês. Agradeço a todos que estão aqui. Que Jesus abençoe. Até o próximo vídeo. Agradeço a todos.